Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte, estou no começo do vídeo para avisar vocês, estamos em maratona aí, cara, vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí, do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte pessoal, é só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregue no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí, pega aí, comenta o nick seu que você fez, você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez, pode ser se você não tiver, que é ir lá pelo formulário, eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então sorteio exclusivo para quem utilizou o código POMBO, estamos em maratona, maratona, para quem não sabe, eu vou explicar para você. Pessoal, esse vídeo aqui é parte da maratona de final de ano e começo de ano. Para quem não sabe, maratona são vídeos mais curtos, que eu pego uma quantidade de saldo, pego uma caixa e testo essa caixa sem objetivo de profit, assim, de ver como que ela está de drop, se ela está dropando bem, se ela está dropando uma boa quantidade, se ela é ruim, se é uma caixa lixo, se é uma caixa muito boa, se é uma caixa bocada de boa que a gente fala. Cara, e eu vou testar todas as caixas, beleza? Literalmente todas as caixas, de 10 centavos até 700 dólares, a gente vai testar todas aí. Quanto mais caixa, mais eu vou abrir. E cara, lembrando, você nunca faça isso, nunca pegue aí 300 dólares e abre 300 dólares numa caixa só, a chance de você sair no profit desse jeito é muito pouca, você pega seus 300 dólares, mais os 40% de bônus, mais um brindezão, e você pega essas 300 dólares e vai separando em várias caixas, abre várias caixas de uma vez, ou abre uma caixa mais top ali, nunca abre 300 dólares de uma caixa de 2 dólares, 3 dólares igual eu estou fazendo nos vídeos, porque a chance de dar ruim é gigantesca. Quanto mais a caixa mais cara é, mais chance de profit você tem, tá? Então cara, lembrando, é um vídeo teste por informação, conhecimento, para a gente ver, e para mostrar para vocês qual caixa está boa e qual não está, beleza? E basicamente é isso, então pessoal, bora para o vídeo. Pessoal, estamos no próximo vídeo, agora a gente vai para uma caixa bem carinha, que é a caixa da Baggage, ela é uma caixa de 7 dólares, é uma caixa que tem a Jet Set, que é uma caixa super rara aí, velho, essa caixa eu acho que muita gente no jogo acesso nunca viu, a First Class também é outra super rara, cara, só tem skin aqui que praticamente é cara para caramba e ninguém nunca viu, e ela tem uma skin de 1 dólar e tal, essa caixa tem bastante chance de dar profit, vou falar para vocês, porém, a porcentagem dela não é boa, tá? É a mesma coisa, é caixa da Valve, é praticamente coisa da Valve, então essas caixas aqui no CSGonet, ela nunca tem uma porcentagem muito boa, a gente abre na loucura mesmo. Vamos abrir aqui, vamos ver o que a gente consegue. Mais um vídeo aí da Maratona, Green Blade, cara, 1.6, horrível. Essa caixa aqui, ela só vai dar profit se a gente abrir de 10, o problema é que ela é cara, ela é 7 dólares, vai dar para abrir umas 100, mais ou menos. O P90, 6,5, quase, é, com bônus pagou, com bônus é profit, se você contar o bônus aí. Vamos abrir 10 logo, vai. Cara, essa USP aqui é bonita pra caramba dentro do jogo, já tive ela, é muito bonita mesmo, parece um couro, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que é essa, eu estou confundindo, mas acho que é essa sim. Cara, pegamos a 12 de 20 dólares, só que a gente gastou 70, tá, 40% é profit, com bônus foi profit. Não está ruim não. Qual é a as panelas aí com o bônus? Então, seria profit. V5, liter, P90 liter, 26, gastamos 35, 8, 26, com bônus ali ficaria 2 dólares no prejuízo. Está ficando perto, não está tão ruim não, tá? Fist class, 44, 70. É, agora deu prejuízo com bônus, seria 50 e poucos dólares, então deu prejuízo essa daqui. Vamos ver mais 10. O objetivo aqui é tentar pegar alguma carra rara, alguma coisa rara aqui, velho. Essa desert aqui, pilote, que é desert feia pra caramba, mas vale muito dinheiro. Parece um dourado enferrujado dentro do jogo. Eu já vi essa desert feia uma vez no jogo, é horrível, cara. Horrível, horrível, sério mesmo. Não sei por muito por que alguém abrir essa caixa, não sei que esteja atrás da Jet Set ou essa aqui, que seja palmeirense, cara. Porque essa usp, é, essa usp aqui também é clave, se você está atrás da skin assim, compensa muito mais upgrade do que gastar numa caixa dessa. Porém, como é teste, a gente vai testar todas. Então, bora lá. Contractor, cara. 28, bem ruim. Deu uma lagada, hein. Eita, caiu 7, caiu minha neta. Caiu 7, mas... Tá, deu uma lagada. Vamos lá, 10, monta rápido. Cara. 27, mais 10. Bora ver aqui. Pessoal, vou parar por aqui. Não vou nem gastar todo o saldo, cara. Não compensa. 65 dólares, não compensa. Temos aqui 312. Cara, a gente gastou... 500 dólares, mais ou menos. Um pouquinho mais de 500. Perdemos aqui uns... 40%. Cara. Se você parar pra pensar pelo bônus, quase ficou elas por elas. Porém, essa daí foi o vídeo testando essa caixinha da... Rising Sun, é isso? Não, da Baggage. Da Baggage. Cara, sinceramente não tem por que abrir essa caixa, mas se você quiser arriscar a sorte pra pegar uma casinha aí, às vezes vale a pena. É isso então, guys. Valeu. Falou. Fui. Esse foi mais um vídeo testando aí da maratona. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, o seguinte, estou no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário, o nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch, que você colocou lá no formulário de código, quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai estar concorrendo a essa P250 aqui, uma por vídeo ou um dólar via Pix no CSGO.net. Os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair, beleza? Vou postar todos no Discord, vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí e comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez, ter feito o formulário e comentar o mesmo nick lá ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser, se você não tiver, que é ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord e vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário, beleza? Então, sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra vocês.